Salve, salve tropinha, me chamo Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva e ative o sininho para não perder as novidades aí diárias do nosso canal. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando as divulgações dos vídeos. Vão trazer esse pequeno vídeozinho aqui galerinha. Na Epic Games, hoje é 12 de 11 de 2021 até o dia 16 de 11 de 2021. Estará disponível na Epic Games Rock Company. Joguinho aí de tiro, não é meu forte, mas resolvi trazer aí uma live aí, um videozinho, live não, um videozinho para vocês estarem aí. Adquirindo o joguinho de graça na Epic Games, esses que gostam de jogo de tiro. Rock Company, né? Acho que é Rock Company. O gráfico tá bem que bonito, hein? Vamos ver uma partidazinha aqui para ver se vai largar, se não vai. Se a gente tem dificuldade para a gente estar achando aí um servidor. 24 segundos e nada. Então, Epic Games, caso não tenha PC galerinha ainda, eu recomendo vocês, mesmo no celularzinho aí, ó, cria uma conta na Epic Games. Garante o jogo, né? Caso amanhã depois vocês tenham um computador, cara, você já vai ter um joguinho aí, jogos bons aí, pra vocês estarem jogando. Eu tenho vários jogos aqui na Epic Games, nunca comprei jogo aqui na Epic Games. E já tenho em média aqui uns 20 jogos que a Epic Games aí vira e mexe e vai dando jogos de graça aí. Então, faz uma conta na Epic Games e garante vários jogos. Vamos testar aqui só uma partida pra ver como é. Vou escolher qualquer um aqui. Eu vou escolher esse bonitão aqui, ó. Bonito que nem eu. Olha só. Pra escolher essa criança. Não sei os comandos. Tô só mesmo pra gente testar. Não sei aí quais seriam os comandos aí de jeito nenhum. Vou pegar aqui a permissão que... Tirar essa... Figurar pra tirar essa permissão. Toda vez que eu vou entrar num jogo diferente, o Windows fica pedindo permissão. Pra gente estar jogando. Então, vou até desativar aí na próxima vez. O gráfico tá bonito. Mira. Acho que não atira aqui dentro não, hein. A mira trava. Bora lá. Os apressadinhos vão na frente. Cara, o gráfico tá muito bonito, galerinha. Caraca, o gráfico tá muito estiloso, hein. Olha só, cara. Só que eu não sou bom no jogo de tiro, não, hein. Bom, tá, tira aqui. Carrega ali. Bora seguir a galerinha. Seu amiguinho foi pra cá. Bora junto. É dando umas travadinhas que é de lei, né. Não gostei da mira. Da mira. Quando a gente puxa a mira, fica um pouquinho preso, hein. Vamos seguir aqui os amiguinhos. Botão de correr eu tô procurando aqui. Ou não corre? Pula. A ciência aqui não tá boa ainda. Ó. Riba! Cadê os amiguinhos? Cadê os amiguinhos? Vem, amiguinhos. As armas dela tá melhor que a minha, hein. Ó, mas eu consegui derrubar o meu. Consegui derrubar o meu. Botou os amiguinhos, né. Um ali embaixo. Esse aqui que subiu vai morrer. Ele morre, garoto. Pra isso, cara. Os amigos dele vêm. O meu não vem, cara. Ah, eu tô com uns babacas aqui do meu lado, cara. Pô, eu tô com uns babacas aqui do meu lado. Que os caras não ajudam, a Joe. Aquela de mulher ali que é mais gaiata, cara. Vai. Vai matar o Iris. Ó, a gente pode pegar as armas aqui no chão. Boa. Ei, não atira assim. Não fica escondidinho atirando aí não, maluco. Parece que tem alguém ali no chão ali atirando, ó. Mataram ele. Eu mudei arma, não sei como, galerinha. Eu mudei arma aqui, não sei como. Trouxe munição. Eu não sei jogar, cara. Tô sem munição. Tá, galerinha. Jogo de graça na Epic Games aí, ó. Corre aí, garante de vocês, hein. Não é muito o meu estilo de jogo também. Até que eu gostei, viu. Eu não sei nem como é que eu mudei a arma ali, ó. Faz isso daqui. Não sei onde é que muda a arma, não. Dois. Pô, tô aqui. Eu mudei a arma, cara. Matar logo. Tem um gaiato aqui, ó. Ela vai vir em dúvida pra querer me matar aqui, ó. O amigo pegou ela, eu acho. Ai, finaliza essas pestes. Galerinha, o jogo vai estar garantido aí até o dia 16 do 11 de 2021. Corre na Epic Games e garante de vocês, hein. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like maroto para estar ajudando nas divulgações dos vídeos. Um forte abraço a todos. Fui. E até a próxima. Valeu, galerinha, que eu não conheço. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.